Mais um vídeo, e agora, fortalecer dois pokémons da primeira geração, Nidoking e Nidoking, os dois 100%, cadê? Tem os dois aqui, 100% level 19, 100% level 19, mas não é esse Nidoking que eu vou falar não, esse aqui, já tá level 23, um pouquinho a menos que eu gasto, vou começar pelo Nidoking, então, primeiro mudar o ataque dele, apesar desse aqui ser o melhor moveset, eu prefiro o outro, prefiro colocar ele com os dois ataques do tipo venenoso, caiu super efetivo, aqui o strong against, vai ficar igual, se ficar aqui, o fast é bom contra uns, enquanto o carregado é bom contra outros, então, é bom que seja bom entre todos eles, principalmente porque não faz tanta diferença assim, de um ataque pro outro, então, cadê? Itens, carregado, ia, droga, não veio o ataque que eu queria, de novo, ia, pelo amor de Deus, voltou pro mesmo ataque, e mais uma vez, vai, vai gastar todos os meus carregados agora, pelo amor de Deus, Nidoking, não acredito, cara, é sério que tu vai fazer isso comigo? Ah, foi, pô, caraca, gastei quase metade dos meus carregados, bom, vou começar aqui logo, porque daqui a pouco, capturar o Raikou, então, tá lá esses dois, e já partir pro próximo, Por que que eu tô talando eles? Bom, basicamente, pra atingir meu objetivo no jogo, ter todos os pokémons da Pokédex, totalmente evoluído, no talo, e que seja 100%, Então, esse é o motivo. E, apesar deles dois não serem tão bons, são um... são pokémons maneiros. Principalmente que, o Nidoking, ele é o pokémon de abertura, junto com o Gengar, no primeiro jogo de pokémon que já teve. Então, é maneiro ele. Eu tenho um outro, com o Nidoking, 98%, esse eu não excluí apenas, porque ele tem um ataque Legacy, mas não um ataque Legacy qualquer, mas um que eu achei maneiro. Ele tem Furykurt com o Megahorn. Aí, um Moveset Inseto, num pokémon do tipo Venenoso e Terra. É maneiro. Apesar de ser um péssimo Moveset, eu mantenho ele só porque é maneiro. Bom, vai chegar a 2.000, mas não vai passar tanto assim. E esse, deixei todo o que eu tava aguardando, finalmente eu tô gastando. 2.200 é alguma coisa, se eu não me engano. 2.300, não lembro. A boa volta é disso. Não é muito alta, não. Serviço só pra colocar em ginásio mesmo. Coloca lá, deixa eles. Só de brincadeira. Não vai ser tão bom assim pra defender também, mas é alguma coisa. Tem que atingir o objetivo, né? Então, vamos lá. Falta bastante ainda. Aí, 17. 16, sobe bem pouco. CP é baixo. Aí, não sobe quase nada, coitado. 8.000 de Dust já, pra subir. Cada um. Opa, é sim. O casalzinho da primeira geração. Nidoking e Nidoking. Tá quase. 2.200. Será que chega a 2.300? 7. Teria que subir um... Mais... 5 vezes. 5 não, menos. E chega a 2.300 sim. Quer dizer, não sei. Chega, chega. Mas já chegou. Se eu não me engano, o Nidoking é... Não, o Nidoking é maior. Então, talvez o Nidoking chegue a uns... 2 e... Aí. Tá no talo. 2, 3, 3, 8. Esse é o máximo do Nidoking. 100%. Vamos salvar aqui no calce. Bonitinho. E pronto. Esse já foi. E o próximo. Cadê, cadê, cadê? Passei aqui. Esse aqui. Que tá com esse moveset. Vamos trocar também. Por favor, não gastei todos os meus carregados. Isso! Bonito aí, Nidoking. Você tinha que aprender com o seu marido. Aqui, ó. Com o Nidoking. Usa uma vez, só é pá. Já é resolvido. Aqui vai gastar um pouquinho a menos. 208 mil de Dush. O outro eu gastei 230 mil. Vamos lá. Ai ai. Mais 2 no talo. Tava na hora. 1700. Não! O que que é isso? Pena que eles não são bons. Não são bons nesse jogo. Lendo jogos normais. Coitado. Ele só tinha a aparência de ser bom. Mas não era. Coitado. Já vai chegando 2 mil e ainda tem bastante ainda pra subir. E daqui a pouco o Raikou. Finalmente. 100% o Raikou. Um elétrico bom. Eu não tenho nenhum. O meu elétrico mais forte é o Manitrick. Pelo amor de Deus. Achar algo melhor, por favor. Vai! Cadê? 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 Tá subindo. De pouco em pouco. 2 mil e 30 mil. Acho que fica na casa dos 2 mil e 300 mil também. Acho que não chega a 2 mil e 400 mil não. Deve chegar perto. Mas. No mesmo não. 2 mil e 200 mil. 2 mil e 200 mil. Ai ai. Eu aperto rápido aqui. Nem entendo o que acontece. E 2 mil e 300 mil. E 1. Ai vai subir só mais um pouco. Só pra passar. Unido ao Queen. E pronto. 9k de 2. Gastar muito. 10k. E só mais um power up. E tá no talo. E. 2.386. Esse é o talo do Nido King. CP máximo dele. 100%. Aqui ó. Já salva no calce. Deixa aqui guardado. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Temos aqui ó. 2.38. Nido Queen. E. 2.386. É 2.338. E 2.386. Os dois estão com o mesmo moveset. Tudo de veneno. Golpe venenado. Onda de lama. Golpe venenado. Onda de lama. Beleza. Então agora. Vamos apenas. Esperar. Amiguinhos enviando presentes. Cadê? Posso receber? Vamos ver. Recebe. Abrir. Vou ter que esperar um tempinho ainda. Pra completar a missão. Sai dessa tela antes que eu aperte. Nessa missão aqui sem querer. Aí outro amiguinho enviando. E o Pokémon GO crashou. Parabéns Pokémon GO. Parabéns. Fantástico você. Crashando assim. No meio da gravação. Só não é ao vivo. Mas. Cadê? Amiguinho aqui ó. Enviando presentes. Abrir. E mais presentes. Obrigado pelo deixe. Bom. Agora é só aguardar. Cinco minutos. Achei que eu tivesse começado tarde a fazer o vídeo. Que não ia dar tempo de dar power up. Acabou que deu. Bom. Vamos ver se. A gente dá um power up aqui. Vou dar power up de brinde. Num amiguinho aqui. Um lutador aqui. Também não tá com o melhor moveset. Vou mudar nele. Já rapidinho de dar power up. Nele eu. Aqui ó. Cadê? Oitenta e oito mil de dois. Que eu vou precisar. Tem. Oitenta e dois. Cadê? Esse aqui é. É trinta e cinco. Vou dar power up neles dois. Nine Tails. E. Aí. Já veio com o melhor moveset. Power up. Sim. E prime ape. Por um curto. Longo. Período de tempo. Eu esqueci o nome dele. Dois mil. Redondo de CP. É. Tá na hora. Ele tá subindo certinho. De quinze em quinze. E agora eu vou acabar de vez com o meu deixo todo. Bom. Acho que antes. Tanto faz. Mais um power up. E. Não. Não tá no tal. Agora vai pro tal. Vinte e um zero cinco. O talo do. Prime ape. Cem por cento. No máximo. Level quarenta. Tá bom. Nem subiu muito. Veio pra cá. E o outro que eu vou botar lá. Nine Tails. Só porque. Nine Tails é maneiro. Já tá com o melhor moveset. Não preciso gastar um monte. De carregado. Ainda bem. E vamos colocar no máximo. Mais outro. Cem por cento no talo. E vamos lá. É. É outro que também não vai ficar com CP muito alto. Deve passar o Prime. Deve não. Vai passar o Prime. E-mail. Mas não por muito. E o Dush indo embora. Já era. Sobra quase nada. E o último Power Up. Tá no talo. Vinte e um cinco set. O talo. Do Nine Tails. E o Calce tá mandando mensagens aqui. Valeu. Não quero. Já tá salvo. E agora eu tenho. Quatro novos. Pokémões. Cem por cento no talo. Nidoking. Level 40. Nidoking. Level 40. Prime Ape. Level 40. E Nine Tails. Level 40. Todos cem por cento. Com o melhor moveset. Entre aspas. Porque. Isso aqui é o melhor moveset pra mim. Eu diria que esse aqui é o melhor moveset. Pelo menos pra se utilizar. É o que eu diria. Um minuto. Para o Raikou. Um minuto. Cadê, cadê, cadê. Só mais um minuto. E eu capturo um Raikou cem por cento. Então vamos lá. Só aguardando. E ainda assim. Quando der meia noite. Tem que ter certeza que. Deu meia noite no servidor também. Senão completa a missão e não conta. Conta como se fosse hoje ainda. E não amanhã. Cadê, 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 cadê. Aqui. Outro passezinho de Mewtwo. Mostrando aqui só pra enrolar. Pro ginásiozinho ali. Aqui, que tá azul. E dia 18. Nesse horário. Eu estarei ao vivo. Com todas as raids de Mewtwo que eu faço. Das 11h30. Talvez começando a live um pouquinho antes. Até acabar. A raiz. E cadê. Não liberou. Sai esses tracinho daí. Por favor. Libera. Aí fica esses tracinho aí. Porque não deu meia noite no servidor. Servidor. Atualiza a hora aí. Tô atrasado, cara. Por favor. Aí deve ter atualizado. Atualizou. E 10 pokebolas. Obrigado. Muito bom o trabalho na sua pesquisa de campo. Parece que aprendemos bastante. Continue fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que descobrimos. A gente poderia colocar uma certa quantidade de mensagens ali pra ele ficar rotacionando. Pra não ser a mesma coisa sempre, né. E cadê 100%? É 14h35, se eu não me engano. E 14h13. Por quê? Por que foi esse o CP que veio? Vou até te capturar na pokebola. Uma coisa. Dá pra gravar excellent em você, né. As árvores que são chatas a gente fazer isso. Excellent. Vamos lá. Saiu. Excellent de novo. Vamos lá, vamos lá. Uma. Duas. Três. Pronto. Na segunda, de pokebola. Na abacaxi ainda. Ainda captrei mais um pokémonzinho elétrico pra missão. Assim que é bom. Primeiro pokémon do dia. E você é um coitado, coitado. Coitado. Amazmyr, vida, ataque, excellent. Ele é 87%. Só uma coisa. Ele... Não é. O ataque dele é uma porcaria. Os ataques dele, né. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Já mostrei o que eu queria mostrar. É só isso mesmo. Então, a vocês aí que assistiram. Valeu. E até a próxima. E aí